Olha o post da minha caos Eu só apertando XD, vai me viu, tamo sols Ela mirando o AC, olha o post da minha caos Eu só apertando XD, vai me viu, tamo sols Ela mirando o AC, sub na case Mala da Fendi, ice no dente Na minha pé, só quente Tem de ouro, tem de prato Essa pi, tem de ralo, tem de calo Pra ganhar bolsa da prata Comportado, cê ganha uma de cada Joga a rapa, joga a rapa Joga a rapa, joga a rapa Joga a rapa Essa Barbie vai sentar Ela tá louca pra dar Chapa pra brisa do par Passa o teu mundo girar Essa Barbie vai sentar Ela tá louca pra dar Chapa pra brisa do par Passa o teu mundo girar Joga a rapa, joga a rapa Tênis cata, ela repara Ela quer Bolsa, good brother Ela que lança Essa raba Essa Barbie vai sentar Ela tá louca pra dar Chapa pra brisa do par Passa o teu mundo girar Essa Barbie vai sentar Ela tá louca pra dar Chapa pra brisa do par Passa o teu mundo girar Tiquiti drink, beat kick Beat kick Eu tô na city ouvindo o som da irmão B-dip Cash no bênção da gang Kit caro pra minha gang Beat rara pra minha gang Tu tá com fogo nesse gang Tamo de carro importado Roupa, shopping, tudo caro Lifestyle e criminoso Plug na ola do lado Tiquiti drink, beat kick Beat kick